Eu reverencio a memória dos meus ancestrais Honro e respeito esse povo que vem lá de trás Homens e mulheres que são como um grande jardim Agradeço a quem passou pela vida antes de mim Aceito a presença dessas gerações E sinto pulsar de todos os corações Por isso agradeço, agradeço, agradeço Por isso agradeço, agradeço, agradeço Todas as nossas relações Por isso agradeço, agradeço, agradeço Por isso agradeço, agradeço, agradeço Todas as nossas relações Que os antepassados descansem em paz Sinto o suporte dessa força que vem lá de trás E sei que a corrente do amor me conduz Essa caminhada da sombra pra luz Essa caminhada da sombra pra luz E sei que a corrente do amor nos conduz Eu reverencio a memória dos meus ancestrais Essa caminhada da sombra pra luz Eu reverencio a memória dos meus ancestrais Honro e respeito esse povo que vem lá de trás Homens e mulheres que são como um grande jardim Agradeço a quem passou pela vida antes de mim E aceito a presença dessas gerações E sinto o pulsar de todos os corações Por isso agradeço, 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 agradeço Por isso agradeço, agradeço, agradeço Por todas as nossas relações E os antepassados descansem em paz Eu sinto o suporte dessa força que vem lá de trás E sei que a corrente do amor me conduz Nessa caminhada da sombra pra luz Nessa caminhada da sombra pra luz Sei que a corrente do amor nos conduz Nessa caminhada da sombra pra luz Nessa caminhada da sombra pra luz Oh, me tá com a luz Oh, me tá com a luz Oh, me tá com a luz E aí E aí E aí